A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Malta, malta! Tenho uma sugestão! Podemos parar para lanchar? Acabamos sair do Guimarães E mais um estouro Mais um olhão de pessoal Ondas a fazer barulho Faldes a fazer barulho E mais logo Sameiro VRAG! Olha, isto é a malta que estava aqui A nossa terceira nessa da Palmeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL